Eu falo as sete mares aqui que eu falo, eu disse que é um vale mais para o primeiro vídeo aqui no canal Se vocês podem ver o vídeo, se preparem como vocês podem ver e vamos tentar dar um boia Vocês podem ficar numa Estou aqui na casa da minha tia E vamos tentar dar um boia de estomboia, mata geral, posso deixar um boia de estomboia Eu não sou tortura Isso é bom Pronto Pessoal, vou deixar bem claro, eu corri porque eu vi que ele estava de claro Eu também estou de claro, Max Eu quis correr para evitar com o filho Mas como eu já disse, eu não sou tortura Pessoal, estou sentado aqui na barulha Se vocês ouvirem alguma voz É do povo que passa na rua Eu acho que eles ficam trabalhando na casa Cadê aquele clá do ovo da mamãe? De uma mãezinha Quero achar esse clá Puxei a cabeça dele de bala Puxei a cabeça dele de bala Pessoal, vou tentar Puxei a cabeça dele de bala Trazer um vídeo por dia Puxei 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 Ai, uma acabou de chegar Pessoal, voltando aqui Estou com a minha prima, Emily Fala, Emily Ai A outra é muda ali, ó A Emily tem um namorado O nome do namorado dela é É Nodar Nodar é o nome do namorado, né, Emily Não Quer que eu falo o nome? É amigo? É Sou amigo, então não tem coisa onde eu falar Não Então é mais caminho Não tem, então pode falar Não é namorada? Amiga Não Não Eu morrei e passei a vergonha no YouTube. E morrei! O povo é no Targato, por isso que eles são igual o Targato. Nossa! Quase que eu caio! Quer ver a capa como ficou? Que capa? Olha a capa da coisa. Eu vi! Pessoal, posso estar deixando para trás uma bola dessa? Deixa eu ver... Não! Eu estou sem mochão até agora. O que é o nome do outro primo que está aqui? Eu vou tirar a escoxa dele do Targato. Aí ele pegou esse joguço e não bateu a cabeça no... Porque eu já tinha que ir lá dele, a cabeça é uma deda. Porque ele desceu e não quis se tacar no chão. Bateu a cabeça no guarda-roupa. Até daqui na mesma guarda-roupa. Fosse oição. Ah não ... Ah não! Ah não... Ah não! Ah não! Ah não! Sem estourar... Não! Sem vacalhão! AA Sem bacalhau, sem bacalhau, sem bacalhau, cara. Você acha que dá pra fazer tudo aqui? Nossa, aquele dois já me feiei. Como é Isabel, tem cara aqui. Morreu, puta. Ah, não, não, droga, droga. Você escolheu o pessoal, quase que morri pra dungeon. E eu nem ia notar e ficou muito droga. Cara, você não tinha boa de ser mexendo, não? Não tinha, não. Zé, caiu na cara duro. Hum, credo. Nossa, cara, tava de grosa. Valeu pela grosa. É nóis. Vou pegar um kit aqui. Um granadinho. E segurar. Eu vou muito morrer com a dungeon. Eu vou aqui. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Eu sei que esse carro tá tipo com muito pouco, ao invés de eu bater em qualquer coisa. Eu vou só pegar o cálcio pra alguém aqui, eu vou bater ele, pra ninguém mais usar. Cara, olha o cálcio tá vindo junto. Cadê ele? Cadê? 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 Você vai vir dendade? que droga depois falou